LASGA BARAÇÃO LASGA BARAÇÃO LASGA BARAÇÃO LASGA BARAÇÃO LASGA BARAÇÃO Pra que tentar ser pra longe de mim Pra que tentar seguir em outra direção Pra que deletar meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar você do coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembro na despedida desde que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda de sombro Toda vez que ouço o teu nome, amor Não, não vou negar e não, não vou mentir O amor que sinto não dá prazer Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim É o todos os fãs do Brasil A mãe dos bancos é semana 10 Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembro na despedida Sem que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda de sombro Toda vez que ouço o teu nome, amor Não, não vou negar, não, não vou mentir O amor que sinto não dá prazer Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre Rosivaldo, esquema 10 ao vivo Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembro na despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda de sombro Não, 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 não goce que ouço O teu novo amor, não, não, não vou negar Não, 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 não vou mentir E espanta ele Nananahananananana Nananó Oh, oh, oh cora xincão Nananahananana Esquema 10 ao vivo, oh Oh, 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 oh Essa dança é nova, Dardô O amor que sinto não tem Rebala o sudo! Laza! Lasca da sudo!